like, 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 like pra ajudar e tirando da tela aqui a frase, sigam meu querido Pedro Maranhão 13, tá aí no Instagram e no Twitter, né Pedro? É o mesmo, né? Isso, isso aí, ela é só assim Ah tá, é o cara pra apontar pra tu também. Ah, tá aqui, pronto aponta, aponta, é o contrário é o cérebro, tem que trabalhar essa parte também, eu tenho essa dificuldade mas é porque a ferramenta é o contrário aqui pra gente, né? O meu é o mesmo Instagram e Twitter Pronto, o meu é o Alessandro com dois L's no Instagram, que tá aí na tela e se você tem Twitter também, vem pro Twitter com um L só, tá bom? Esporte 24 horas no meu caso, falo umas merdas critico todo mundo e elogio também, é claro que eu não sou, né? Claro, né? É por esse caminho Pedrão, bora então pra outra parte aqui do programa, bora falar do caso Hernanes, a gente entrou ontem ao vivo, né? Pra trazer pro torcedor, não é só a informação em si, é o que tá ao redor dela, né? A composição marketing não é por que trazer se vai trazer, se isso aí de onde veio, enfim, todas as nuances que o esporte precisa, né? A gente tá dizendo isso e você falou com muita propriedade ontem, o esporte tá precisando de um jogador tá aí, surgiu, você falou com muita propriedade, ah, Diego Souza, o Milton Milton Bivar, ah, tem agora essa história aí do Hernanes, ah, o outro menino lá que você falou ontem André, André, e teve outro que foi se assombrado, Ramírez, enfim é por aí o caminho, né? Hernanes deve, né? Segundo informações, está do Godin, né? Lá do Diário Pernambuco, confirma agora, volta à tona isso aí, não é uma negociação fácil, eu acredito e, claro, pro Campeonato Brasileiro, o cara não tem chance lá de jogar no São Paulo então, não vejo isso como uma claro, até porque Godin não é de perua, mas eu não tá longe isso aí, de ser uma notícia que, ah, tá no ar ou que Milton botou no ar, não o cara foi lá, pesquisou, já tinha essa notícia, não era perua antes volta a baila aqui agora, né, Pedrão? É, há uns meses atrás, né? Eu, Antônio Gabriel, da Rádio Jornal e o bastidor do esporte, trouxeram, né? Essa situação do Hernanes Milton Bivá garantiu, entendeu? Que tinha interesse, que ia buscar negociações, que haveria reuniões e o empresário, o São Paulo e todo mundo negou Dessa vez, a informação ressurgiu com o nosso companheiro do Diário de Pernambuco, o Diego Godin, entendeu? Que trouxe a informação de que o esporte voltou a ter interesse na contratação do Hernanes Então, se especulou bastante ontem nas redes sociais Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa dele Porque o empresário Joseph Lee do Hernanes é uma lenda pra responder uma complicação Então, a assessoria geralmente participa, né, ativamente disso E eles me falaram que era uma informação sem fundamento Que o Hernanes e o empresário não foram consultados em momento nenhum que não tinha nada Entendeu? Mas é muito do que eu conversei com o Alessandro ontem Pode até não ser o Hernanes Pode até não ser o Hernanes Que hoje, no São Paulo tá de lado tá escanteado Praticamente não é utilizado Vez ou outra aparece no banco de reservas Entrou na última partida e não jogou nada se eu não estiver enganado Alguns torcedores falaram no Twitter Entendeu? Mas hoje ele é mais um no São Paulo e até mais um escanteado porque o Crespo não vem utilizando ele como se espera de um jogador como o Hernanes Então, aqui no esporte cara, ele por ser pernambucano ele já tá no fim de carreira poderia jogar poderia ter sequência Entendeu? Era o segundo volante ou talvez o meio aqui encaixaria com uma luva nessa equipe do esporte Então, assim Experiente Pode até não ser o Hernanes mas a direção desde antes das eleições e eu trouxe essa informação aqui pensa nesse tipo de nome até pra reaproximar o torcedor nos últimos meses quem foram os nomes especulados como o Alessandro bem lembrou aí Diego Souza até semana passada meu Deus Diego Souza talvez e nada André também já foi especulado já surgiu o nome do Ramires Hernanes agora pela segunda vez então, assim dá pra você notar que é o nome desse naipe que estão tentando buscar entendeu? Até pra ter essa proximidade da torcida junto com o clube novamente que você traz um cara de nome um cara que o torcedor pode corresponder em relação a marketing em relação a compra de camisas e ações e tudo mais mas hoje pelo que a gente sabe a assessoria nega o Diego trouxe a informação então as primeiras informações são essas né assessoria negando o Diego falando que voltou a negociar entendeu? mas aí é que tá é você ter o feeling da situação seja Hernanes ou não a diretoria quer o nome desse naipe pois é só respondendo a Luciana Luciano a ideia nossa aqui do trabalho nosso é que as pessoas venham pra cá claro que o Ramon veio já conheço já conheço pelo nome é Rá com um 4 assim um A achei massa esse negócio Ramon seja bem-vindo membro novo aqui deixa até eu botar o Machuvel aqui na tela de novo mas a ideia nossa Luciano respondendo a você e vários a ideia nossa não é promover que venham membros pro nosso canal porque eu tô dando camisa sorteando brinde sei lá o que a ideia é que venha pra cá e camisas brinde sei lá o que venha pode ser um chaveiro do esporte que vale muito é interessante tudo é interessante tendo a marca esporte o Bruno o Bruno perguntou aqui se era o Ramires da seleção que eu falei que jogou no Chelsea era ele isso foi especulado mas não prosseguiu não então a ideia só pra afindar que a gente voltar pro papo futebol é que as pessoas venham e o plus é um prêmio ou outro tal mas o cara tá pagando 2,99 ou mais aqui dependendo do plano pelo conteúdo e pelo que a gente tem aqui que graças a Deus é muito bom e a gente confere isso pro torcedor tá bom Ramon obrigado querido chegou junto aí vamos embora eu vejo claro assine tudo que você tá falando e ainda complemento falou-se muito e tá falando muito de um patrocinador é a Jeep é não sei quem pode até acontecer mas tá indo e irá contra tudo que a gente tá esperando no momento das empresas de empresários que eu converso muito com vários empresários de Recife de São Paulo amigo e mesmo inclusive do mercado e a coisa não tá pra ninguém pagar ah vamos bancar jogador tal e levar pro esporte não tá não tá não tá a Maré não tá pra isso não acredito que o Ramirez vindo pra cá por uma condição não tá sendo usado lá vai jogar uma primeira divisão o esporte dá estrutura divide salário não divide não sei é por aí o caminho não acredito não posso até quebrar minha cara mas eu tô dizendo pela realidade eu não tô apostando nem cavando isso aqui não é Pedro eu não acredito nisso nem na época da Adidas tinha isso aliás do Santa Cruz na época da Parmalat Pedro não era nem vivo em muitos daqui a Parmalat vem aí Palmeiras campeão de tudo o Palmeiras era era mais do que esse Palmeiras de hoje que tem a Crefisa imaginem o Palmeiras de hoje com um patrocinador muito mais com um lastro muito maior de dinheiro pra aquela época tá gente então o Parmalat vem aí o bicho vai pegar a torcida Santa Cruz como se a Parmalat fosse vestir no Santa Cruz parecido ou igual ou um pouquinho com o que tava no Palmeiras o Ledo engana não existe eu te dou e tu me dá é uma relação que nem a gente aqui o torcedor só tem essa qualidade porque tá chegando junto não tem que diminuir a dizer aqui eu digo galera não vai dar não porque isso aqui é profissional isso aqui tem que ser bancado isso aqui é o dia a dia isso aqui tem custo então eu não acredito não desde aquela época isso é uma raridade né não digo que não existe claro que existe mas é uma raridade com gigantes do futebol mundial né Pedrão não acredito que venha por aí não nesse caminho né é bota aí na tela o membro novo olha aí Tiago Melo Tiago Melo eu também concordo a gente sabe que o cenário do país hoje não perde esses investimentos assim loucos né de futebol de você investir no cara esperando um retorno de torcida e tudo mais porque várias empresas aí quebrando ou se segurando por conta da pandemia entendeu então hoje eu não acho que vai brotar um patrocinador máster no esporte ele vai bancar seja lá quem for pode ajudar de alguma forma pode porque quando um patrocinador chega entra mais dinheiro entendeu então sobra mais dinheiro para você fazer algumas situações mas para o cara chegar e bancar um Diego Souza Anselmo Guilherme que o torcedor fica preso a esses nomes entendeu e às vezes esquece que já já o mercado europeu abre entendeu transações internacionais podem acontecer jogadores que estão embaixo na Europa podem começar a voltar para o Brasil gente que você nem lembra entendeu podem desembarcar na ilha em algum momento aí então pode até nem ser Diego Souza André Guilherme Anselmo pode ser outro nome então não tem como prever porque o torcedor fica preso até para se aposentar já liga de cara já liga de cara Anselmo vir para cá vem agora nada tá ganhando nome nem ele nem Guilherme Guilherme já disse que não vem agora vem não é muito dinheiro até em 2022 ou é 23 com o time da Turquia também entendeu a turma fica achando que eu amo o esporte eu vou para o lado para cada lado não é assim né é a vida do cara é a carreira curta o cara tem que fazer o dinheiro dele nem só de amor se vive o mundo né então querendo ou não dinheiro móvel principalmente um cara que tem 10 anos de carreira só 15 então ele tem que fazer o pé de meia dele sim pode voltar pode óbvio pode voltar mas hoje eu acho muito difícil essas situações aí pois é Arthur Arthur do Big Brother ele saiu foi do Big Brother ele chegou aqui como membro foi tem outro não Arthur você que assistiu Big Brother é Arthur que está na tela o Arthur está no paredão mas não saiu ainda não ainda saiu não né Tiago obrigado querido brincadeira parte parece viu está olhando a foto aqui se bem que meu óculos não ajuda muito brigadão aí você mais um aqui na área desfrutando claro e dando apoio para o nosso canal tá bom brigadão Arthur Arthur Tiago Tiago Mello brigadão querido é